Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? O Guttug de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui novas informações gamer pra deixar vocês atualizados e também dando um aviso de 3 jogos grátis no Playstation 4 que é só até hoje, somente até hoje pra vocês pegarem no PS4 e PS5 que se trata de jogos plus, beleza? Então antes de começar, já clica aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativa o sino pra ser notificado no YouTube, não manda os vídeos novos pra vocês. O meu site tá aqui embaixo na descrição com jogos pra Playstation 3, Playstation 4 e Playstation 5. Inclusive até hoje só tá tendo promoção de jogos de PS4 aqui embaixo na descrição. São linda a categoria, tem consoles, controles, várias coisas, Whatsapp pra vocês tirarem dúvidas em relação a algum produto. E também a SN Games com cartões trepados da Playstation, Xbox e Nintendo e até recarga de celular. SN Games aqui embaixo na descrição, corre e dá uma conferida, beleza? Vamos começar o vídeo aqui então falando sobre uma parada que parece que realmente é verdade. Que é o seguinte, desenvolvedor indie, de um estúdio de jogo indie, está criticando duramente a Sony por suas políticas. Exatamente isso, que é o Ian Gagner, ele tá expressando as dificuldades dos indies prosperarem no console da Sony. A Sony dificulta demais, isso é algo que eu já percebi e não é de hoje. E não só pra isso, né? Desenvolvedores independentes reclamam das políticas da Playstation. Não é algo novo que aparece, realmente. A situação realmente estourou dessa vez e o desenvolvedor Ian Gagner, cofundador da Neon, foi hoje ao Twitter lançar duas reclamações para a empresa. Ele foi firme em suas reclamações criticando a Playstation pela forma que dificulta a vida dos criadores independentes na hora de lançar e promover tal jogo. No caso, seu jogo. Olha só o texto que ele postou que eu vou deixar na tela pra vocês agora e vou ler. Ok, estou louco bastante para queimar algumas pontes, porque sinceramente, para que serva uma ponte que não tenho permissão para cruzar. Portanto, aqui está um tópico sobre a plataforma X. Não vou dizer quem é a plataforma X, mas ela é a dona do console de muito sucesso e não tem Game Pass. A gente já sabe, Playstation. A plataforma X não oferece aos desenvolvedores a capacidade de gerenciar seus jogos. A fim de obter uma divulgação, você deve fazer um malabarismo, no caso, se ajoelhar e implorar por qualquer tipo de divulgação. Em um post no blog, não é tão bom quanto eles pensam que é. Se a plataforma X não gosta de seu jogo, sem propaganda, sem destaque, sem amor, não há nada que você possa fazer para consertar isso. A lista de desejos não tem efeito nenhum. Então, todo o seu março pessoal não significa nada para a plataforma X. Tudo o que importa é a sua avaliação. Como essa avaliação é feita, não sei. Eles não compartilham isso. Nem compartilharão o valor que atribuíram ao meu jogo. Ele está reclamando em relação à política da Sony que eles não dão muita ideia para certos estúdios, independente do caso desse jogo. A Sony não está nem aí. Ela não dá destaque no jogo. Ela finge que o jogo é só mais um e fica por isso. A Sony não dá credibilidade. Ela diz falar que dá, pelo que eu entendi, pelo que o desenvolvedor falou, mas ela não dá. É algo assim que eu já percebi. A Sony, a gente vê ao longo do tempo, ela vem divulgar. O Playstation é uma plataforma que tem jogos triple A's e estúdios independentes também trabalhando para jogos do Playstation. Jogos indies. Só que em muitos estúdios independentes de jogos indies, a Sony não dá credibilidade. Ela finge que, tipo, beleza, já te deu a oportunidade de pôr o jogo no Playstation. Mas se vira, entendeu? Ela não faz nada. É basicamente isso, né? Posso estar errado no que eu estou dizendo, mas é bem o que ele diz e bem o que eu entendi. É algo complicado, né, cara? A Sony, ela devia dar mais credibilidade, porque afinal são estúdios que trabalham e dão duro para fazer jogos do Playstation. Por mais que sejam jogos indies, muitos vão falar, ah, indie, cara, tem gente que gosta de jogo indie, tem gente que não gosta, tem gosto para tudo. Tem mais gente que joga, gasta mais tempo jogando um jogo indie, um jogo mais de desenvolvimento menor, do que triple A. Eu não jogo jogo indie, eu vou ser sincero, mas eu não tenho nada contra, eu respeito normal, entendeu? Eu não curto jogo indie, eu só jogo triple A, mas tem gente que gosta, entendeu? A Sony devia dar mais credibilidade e arrumar realmente essa política. Que ela fala que pode, que resolve, que faz isso e aquilo, mas não é bem assim que ele disse. Ela acaba não dando ideia, basicamente, né? Deixa eu trazer essa informação para vocês, que é algo que a gente tem que comentar. Falando de outra coisa, pelo menos coisa boa aí. Sony anunciou Ghost of Tsushima Director's Cut para o PS4 e PS5. O lançamento está marcado para o dia 20 de agosto, uma expansão, basicamente. Era alguns rumores isso e veio a confirmar. Ó, galera, realmente esses rumores vêm confirmando bastante. Muitos rumores que são rodados na internet, eles vêm, se confirmam. E no caso desse Director's Cut, era um rumor, e agora a Sony confirmou esse rumor, que sim, vai ter essa expansão Director's Cut para o PS4 e PlayStation 5. A nova edição do jogo contará, não apenas com um novo capítulo na jornada de Jim, mas atualizações e recursos solicitados pela comunidade. Está aí na tela para vocês. Temos o prazer de anunciar que dia 20 de agosto lançaremos Ghost of Tsushima Director's Cut para os consoles PS5 e PS4. Essa nova edição vem embalada, não apenas com o jogo original e cada peça de conteúdo adicional que lançamos até agora. Mais uma nova aventura para a Jim junto com um monte de novos recursos que estamos ansiosos para estar revelando. Então está aí a informação. Dia 20 de agosto chega a expansãozinha para Ghost of Tsushima. Para quem joga, para quem zerou, para quem tem e gostou, espera que vai ter conteúdo para continuar jogando esse game no dia 20 de agosto. Agora vamos falar de outra coisa que é sobre o jogo grátis que vai entrar agora esse mês, na verdade. Eu ia falando mês que vem, mas é esse mês de julho para os assinantes do PS Plus, que é a Playtale Innocence. Foi divulgado o tamanho que o jogo vai ocupar do SSD do PlayStation 5. É algo assim surpreendente, cara. O PS5 tem uma função surpreendente que os jogos ficam mais bonitos, mais rápidos, melhor no geral mesmo. E ainda os arquivos são menores, ocupando menos espaço do SSD. São compactados. É um sistema que o próprio PlayStation 5 tem. O jogo vai ocupar 33 GB no SSD do PlayStation 5. Foi divulgado aí, como vocês estão vendo na tela. Dá para ver que no PlayStation 4 o jogo pesa quase 39 GB, cara. E a versão de PlayStation 5, que é essa versão de a Playtale Innocence melhorada, que é em 4K, 60 FPS, áudio 3D, etc, etc, etc. O jogo melhor, mais bonito, mais rápido, vai estar com arquivo menor no PS5. É incrível isso, cara. Muito legal, né? O jogo estará disponível dia 6 de julho, com upgrade gratuito para quem possui uma cópia do PlayStation 4, mas ele é apenas o PS5. Ou seja, se você tem uma Playtale Innocence do PlayStation 4 comprado, você vai receber upgrade gratuito no PlayStation 5. Mas se você não tiver Playtale Innocence nem no PS4, você vai ter ele se tiver Plus no PS5 de boa, porque ele vai estar na Plus de julho para a gente, que é esse mês, né? Então, de certa forma, ele está grátis para todos aí do PS5 poderem estar experimentando, né? E por último, galera, avisando vocês aí que hoje, dia 1, é o último dia de vocês estarem resgatando 3 jogos grátis da PS Plus do mês passado, junho. Hoje é dia 1 de julho, mas ainda está disponível os jogos do mês passado de junho. Então, para quem está moscando, para quem ainda não resgatou esses jogos, por acaso estava sem Plus, vai pôr a Plus agora, põe a Plus e já pega que hoje dá tempo ainda de vocês resgatarem os jogos PS Plus do mês de junho, né? Já foi divulgada a lista dos jogos de julho, que vai entrar logo mais, mas os de junho ainda estão disponíveis para vocês. Então, para quem não adicionou, está aí o aviso para vocês, essa alerta para vocês pegarem, porque depois, quando for amanhã, esses jogos da Plus, eles estarão pagos. Vocês vão ter que comprar, se caso quiserem, beleza? Então, vamos lá. Entrando aí, eu estou no caso pelo PS5, só tem o PS5, não tem mais o PS4. Vocês vão na PS Store, como eu estou aqui, vão lá na aba Playstation Plus, né? E aqui estão os 3 jogos da Plus de junho, né? Temos aí o Operation Tango, que é do Playstation 5, o Star Wars Squadrons, do PS4, e o Virtual Fighter V, que é um game de luta, na minha opinião, o melhor jogo dessa lista de junho. Esses 3 jogos vocês podem entrar e resgatar. Ó, eu já adicionei a biblioteca, já está dando a opção de baixar, mas vocês aí, ó, adicionam a biblioteca, baixem, faz o que vocês quiserem, mas adicionam a biblioteca. Para quem está moscando, não perca tempo, que somente hoje é o último dia deixando o aviso para vocês aí. A partir de amanhã, esses jogos vão ser cobrados, beleza? O vídeo foi esse, então. Muito obrigado por quem não assistiu. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho